A ANSIA é uma Associação Nacional de Centros de Inspeção Técnica de Veículos em Portugal e a mais antiga e representativa das empresas do setor autorizadas a efetuar inspeções no nosso país. A associação conta atualmente com 65 associados distribuídos por todo o território nacional, sendo a associação com maior expressão nacional, quer em número de associados, quer em termos de implementação geográfica. São muitos os desafios e os projetos do futuro da ANSIA e dos seus associados. Para enfrentar estes desafios, a associação delineou na sua agenda um conjunto de projetos e iniciativas no sentido de dinamizar a associação e dar a conhecer os seus associados. A ANSIA afirma ainda a sua preocupação quanto às temáticas da formação profissional, da qualidade e da segurança rodoviária. Em boa verdade, um veículo inspecionado é um veículo mais seguro. Os associados da ANSIA, enquanto Centros de Promoção de Segurança Rodoviária, desempenham a sua função com qualidade e rigor, demonstrando elevada competência ao efetuarem as inspeções previstas na lei. Para o efeito, a ANSIA trabalha no sentido de consolidar e desenvolver as relações entre os seus associados, aumentando a solidariedade profissional, promovendo a coesão de todas as entidades autorizadas a efetuar inspeções técnicas a veículos em Portugal, defendendo em conjunto os interesses do setor. A ANSIA entende e defende que os centros de inspeção continuam a evoluir, realizando inspeções com ainda maior qualidade, eficácia, rigor e profissionalismo. E assim, continuar a demonstrar a sua capacidade para exercer esta atividade, bem como para alargar o âmbito de inspeções técnicas a outros veículos. O objetivo essencial da ANSIA, enquanto associação representativa do setor, consiste em defender e representar os seus associados, bem como promover iniciativas e ações que contribuam para o crescimento do setor. A reconhecida importância dos centros de inspeção na segurança rodoviária é um facto indiscutível e as inspeções técnicas a veículos efetuadas no nosso país são reconhecidas nacional e internacionalmente como as que representam maior grau de qualidade e eficácia. A nível internacional, ANSIA é membro do CITA, The International Motor Vehicle Inspection Committee, entidade de referência internacional, reconhecida pela Comissão da União Europeia e pela Comissão Económica das Nações Unidas pelos seus conhecimentos em matéria de inspeção técnica a veículos. A ANSIA, na sequência do seu envolvimento, participação e interesse que partilha no âmbito das inspeções técnicas a veículos e segurança rodoviária, foi convidada pelo CITA para organizar e receber do nosso país a Conferência 2008. O facto da ANSIA ter sido convidada a receber no nosso país a Conferência Internacional do CITA é revelador do empenho da direção e o reconhecimento técnico dos seus associados. É um privilégio para a ANSIA, como representante deste setor, e para Portugal, como membro da União Europeia, receber pela primeira vez esta conferência, marcando a importância deste momento, permitindo que o nosso país seja o centro mundial das inspeções técnicas a veículos e da segurança rodoviária. Creio que a realização deste evento internacional muito contribuirá para divulgar e reforçar aquilo que para nós é já uma certeza e uma realidade. Refirmo à capacidade e competência técnica dos nossos associados. A ANSIA, honradamente, aceitou o convite e a conferência a realizar-se-á no Porto Palácio Congress Hotel & Spa, de 6 a 8 de maio do corrente ano, com o tema Inspeções de Veículos, Win-Win Approaches. A ANSIA tem, como sabem, um passado e um presente que se pode orgulhar e está empenhada em fazer do futuro um sucesso. Um sucesso dos seus associados. Os desafios que se nos colocam são muitos, para os quais queremos e devemos estar preparados. A importância da defesa do setor, dos seus associados e da crucial importância dos centros de inspeção no combate à sinistralidade rodoviária são argumentos indiscutíveis para a coesão e união de todas as entidades. O objetivo é ambicioso, mas alcançável.